Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renu Careca de falar de Duel Links pra vocês, galera. E é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês um dos decks que apareceram na última KC aí, mais especificamente no Top 18. Foi o 18º deck que alguém utilizou, tá? Alguém porque o Kanji, que é o nome do japonês, significa gargalhada. E o cara levou essa gargalhada muito a sério porque ele fez um deck de Red Eyes, OTK, muito louco. Eu só posso falar isso. Muito louco. Eu não acredito ainda direito como isso aqui aconteceu, mas é só, enfim, é só o cara fazer a mesma repetição milhares e milhares de vezes que acho que na insistência ele consegue uma pontuação alta e foi assim que ele conseguiu o 18º lugar nessa última KC que aconteceu no final de semana passada. Enfim, eu quero dividir esse deck de OTK, Red Eyes, Dragão Vermelho, com a Fusão Nova, usando uma carta super esquecida de Sky Striker, que já tá no Duel Links. Eu não lembrarei que ela estava no Duel Links, eu não lembrava, na verdade, não era real. Mas ele achou uma utilidade muito boa pra ela e você vendo ele usar essa carta no deck, tu fala, cara, é uma ótima ideia. O cara foi genial. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no sininho senão você vai ficar careca igual eu. Ou se você quer ficar careca, também clica no sininho. Clica no sininho de qualquer jeito. Bem, galera, estou com o deck na tela pra vocês. Quem gravou esses replays pra mim aqui foi o Richard, um inscrito nosso. Quero agradecer demais ele ter gravado esse replays pra mim. Ele usou até minha conta mesmo, sem problema nenhum. E, enfim, eu não tenho aqui três cópias dessa carta louca que ele tá usando aqui, que é a Força Celeste Manobra Bloqueio de Sinal. Uma carta que ninguém lembrava, você que estava no Duel Links, pra ser bem sério. Só esse cara lembrava. E, no caso, quando o Richard gravou, ele testou com três Red Eyes Fuser, mas dá pra ver muito bem a força que essa carta tem e como ela funciona no deck. Mas, Renan, o que é esse deck? Tem um monte de UR, tem um monte de carta doido. O que esse deck faz? Gente, a ideia com esse deck é você limpar o campo, invocar o Arquidemônio Dragão Caveira Negro. O cara que a gente mostrou até há umas semanas atrás aí, veio na última box. O efeito dele é bater mega ultra tranquilo e apanhar tranquilo também, com seus poderosos 3200 de ataque. E, no final do turno, ele dá um Burr. Nesse deck aqui, isso é o suficiente pra vencer, já que você tem a skill aqui da Areia, que a gente chama de Areia, mas, na verdade, é raça, pra poder você não tomar um OTK, tá? Se você for em turno 1, ou pelo menos tentar. E, na volta, você tem cartas pra destruir cartas do oponente, seja aqui o Relâmpago Turbilhão, né, que você já conhece. Você descarta uma carta e destrói todos os monstros de face pra cima do seu oponente. Você também tem aqui a clássica MST, pra destruir as cartas mágicas e as armadilhas do oponente também, que faz parte da estratégia do deck, é você ir removendo todas as cartas do cara uma a uma. E a carta que caiu com uma luva, que foi um achado desse cara, é a Força Celeste Manobra Bloqueio de Sinal. E ela tem um efeito bem simples. Se você não controlar nenhum monstro, na sua zona principal de monstro, não tem que estar tudo vazio, você escolhe uma carta mágica com a armadilha setada no campo, face pra baixo, destrua. Depois, se você tiver três ou mais cartas de magia no seu cemitério, você pode destruir um monstro no campo. Nesse deck aqui, por mais que pode parecer o que aí, né, é meio complicado de usar, mas nesse deck aqui faz todo sentido, porque você tem cartas aqui como o Novaco, que basicamente ela tá aqui pra reduzir o seu deck, né, já que você ativa, compra uma carta, ativa, compra uma carta, só que no final do turno tem que descartar tudo, mas no caso esse deck aqui não tem final do turno. E a Novaco aqui, ela entra já como uma carta pra Força Celeste. Então se você, por exemplo, ativar a Intuição dos Olhos Vermelhos aqui, que você envia um monstro Olhos Vermelhos da sua mão ao deck pro cemitério, e adiciona uma outra carta mágica com a armadilha de Olhos Vermelhos da sua deck à sua mão, né, com a Intuição você vai pegar Red Eyes Fuse, e já tem duas cartas lá. E vamos supor que você dê um MST. Você dê um MST, a outra carta do cara setado, você dá a Força Celeste aqui, pronto, destrói, já é uma coisa pra remover o campo do cara. Enfim, ela é meio que uma carta coringa, né, serve tanto quanto um Relâmpago quanto um MST, ela fica entre o melhor dos dois mundos aqui, basicamente. E com a Intuição você vai buscar sempre a Fusão dos Olhos Vermelhos, né. Com ela você vai ativar e invocar aqui o Dragão Arquidemônio. E só lembrando, né, ela só te permite fazer isso basicamente depois que você ativar ela. Você não pode fazer nenhuma outra invocação a não ser setar uma carta, e esse monstro vira Olhos Vermelhos. Enfim, você já conhece um pouco a Fusão dos Olhos Vermelhos, é meio redundante aqui ficar explicando ela. Mas ela tá aqui, você ativou, você vai enviar do seu deck pro cemitério, tanto o Dragão Negro de Olhos Vermelhos original aqui, que pode ser essa arte, ou aquela outra do Mercador também. E uma coisa que ficou de fora do nosso vídeo lá, do Red Eyes, a besta de Tawar aqui, ela tem aqui, esse parênteses aqui no final do seu texto, por mais que ela não tenha um efeito, ela tem um efeito. Esse card deve ser sempre considerado como um card Arquidemônio, porque o nome dele na verdade era pra ser tipo Arquidemônio de Tawar. O Dragão Caveiraneiro, que é essa fusão nova, pede um monstro normal Arquidemônio de nível 6, que em resumo é o Rei Caveira que você já conhece. Só que existe esse cara aqui também, que é uma opção free-to-play, já que isso aqui é drop do Bakura, uma coisa dessa. Muita gente não sabia disso, se você não sabia, você tá sabendo agora. E, obviamente, você precisa de um monstro normal Olhos Vermelhos. E ele possui o seguinte efeito, se esse card for para a batalha, é um texto meio antigo, né, o oponente não puder ativar cards ou efeitos até o final da etapa de dano. E se o cálculo de dano for realizado envolvendo esse card, invocado, educação, fusão, no final da fase de batalha, você pode escolher um monstro Olhos Vermelhos no seu cemitério, causar dano ao seu oponente igual a metade do ataque dele no cemitério, depois embaralhado no deck. Cara, é um deck muito doido, ele realmente, o cara que topou, ele só usava uma fusão, ele não queria mais do que isso, acho que ele botou um objetivo na cabeça dele e falou Foco, vou fazer esse meme, vou fazer funcionar. E botou aqui, vou bater e ganhar. E ele fez isso até pegar o top 18 da KC. E você provavelmente com um baita deck meta se esforçou e às vezes nem conseguiu chegar no top 100, né? Pode confessar aí nos comentários, eu deixo, eu deixo. Vou mostrar alguns replays, esse deck é de fácil entendimento e vamos ver isso aqui em ação, vamos ver. Vamos lá, o primeiro replay aqui é um OTK contra herói na volta, tá? Você vai ver a carta aqui da Skystriker sendo ativada. A raça ativa, né? Sempre anuncia pro oponente qual é a coisa que foi feita. O cara, no caso aqui, o Richard só jogou vazio, não fez nada. Passou o turno lá pro cara jogando lá de herói. O cara ativou seus vozes ali, usou o relógio, descartou uma carta, pegou a torre do relógio, vai botar a torre do relógio, botar milhares de contador dele, milhares de contador dele sendo colocados. Buscou o MST, vai acertar três cartas e passar. E aqui tem uma jogada bem curiosa quando você enfrentar herói nessa situação aqui. Se você vem com o MST ou ainda um Ciclone Cose, uma magia rápida de remoção de cartas mágicas e armadilhas, você ativa ela na sua fase de compra, tá vendo? Que você consegue destruir, barra remover, a torre do relógio, no caso se for um Ciclone Cose, que tanto faz, né? Mas você consegue destruir a torre do relógio sem ela ter quatro contadores, então ele não invoca nada, então você sai na vantagem, tá? Fica a dica aí e pronto. Limpou a torre do relógio, sem problema nenhum. Usa no vácuo, compra um Red Eyes, né? Droga. Usa a intuição, joga uma carta lá fora, talvez ela tenha ativado ao contrário, a intuição primeiro no poder Red Eyes. Usa a Sky Striker agora, você tem quantas cartas aqui no mágico? Ou seja, tem três cartas mágicas no cemitério. Então ela vai destruir o McRow, destruir o Stratos sem dar alvo. Então se o cara tinha mudado a máscara, ele ia transformar aquele Stratos, não era mais carado, já era. E agora, enfim, sobrou duas cartas ali, mas você tem que contar um pouco de sorte também, né? Nem sempre dá pra remover tudo. Invoca o Dragão Arquiv... Caveira Negra aqui, basicamente, que é prismático, bate, o cara der revelou uma MST, devia ser um... um... um Daramastralito, bateu e no final do turno ali, da fase de batalha, você não causa o Burn e queima o cara, viu? Que é bem da hora. É um deck de OTK, então os replays não vão variar muito, mas isso aqui é mais um OTK na volta também. Os OTKs na ida estavam... Enfim, eles têm graças. Isso aqui tem algumas coisas pra mostrar. Aquele outro lado a gente usou a Sky Striker. Esse aqui a gente vai... é... utilizar ela de novo também. E é contra o Yoseng, fora que a Areia deu uma segurada também, se eu não estou enganando, né? É, o cara invoca aqui o Kama 1, o Kama 3, invoca o... o Isna, taca os bichos todos no campo, bate uma vez, buscou uma carta, tá uma outra coisa acertada ali. Bate 2, bate 3, fica com 1 de vida do Areia, né? Então a skill fazendo a diferença aqui, os caras já terem perdido o duelo. O Isna volta pra mão. Então... E o que é curioso, né? Que você só pode fazer uma invocação especial quando você está com um ponto de vida da skill Areia, né? E esse deck ele só faz uma só, que é a Red Ice Wizard. Eu até esqueci de falar isso lá na explicação da build, mas... Enfim, perfeito, né? É uma estratégia muito boa, o cara tá de parabéns, né? Novaco, compra uma carta. Aqui você usa a Sky Striker, tá? É como a sua função básica, que é só destruir uma carta baixada. Então ela funciona, como eu falei, como um Coringa. Ela destrói monstro, destrói mágica, né? E aqui, como você não estava com a mão tão insana assim, você usa ela só pra destruir uma carta mágica ali. Usa a Red Ice Fusion aqui, invoca e pronto. Você está na mesma situação. Não importa quantas hand traps esse cara tenha, esse bicho bate tranquilo e no final causa o Burn. Então todos aqueles bichos lá, que é Skitroid da Mundo de Ocidente foram inúteis agora. Vamos lá, um replay contra Fire King, cara. E aqui a gente precisa confessar que o combo às vezes não funciona. Dá uma atrasadinha, tá? Como assim não funciona? Só dá uma atrasada, porque, enfim, é um deck que você vai jogar aí seus duelos e você vai ver coisas acontecendo que não estão aqui no DVD. Então a gente começa segundo, deu uma passada, passou de novo, o cara acertou, o Relâmpago não destrói carta face-up, a gente não tem o suficiente pra fazer a Força Celeste, tentando se segurar com a areia, tá tentando estudar qual deck o cara tá usando ali. É Fire King, ele finalmente começa a combar aqui, pega o Arvata, a Leicester tá no campo já, vai fazer o Purgatrio aqui, fez o Purgatrio, vai reciclar, acho que vai fazer dois Purgatrios e bater dois vezes, vai tentar fechar. Olha, tem areia ainda pra segurar, né? Bateu uma vez só pra gastar areia e pronto, né? Agora as coisas vão tentar, agora vai tentar forçar, Relâmpago destruiu o Purgatrio, Novak comprou uma carta, Turbilhão, Skystrike, isso aqui é bem legal, porque ela pode destruir suas cartas setadas também e usa isso pra destruir a carta setada do cara lá, né? Então tu limpou o campo todo. E agora tá com a areia de Ice Fuser, enfim, o combo tardeia, mas não falha, podemos usar essa expressão, né? Você faz aqui o Caveira Negro, Caveira Negro em campo, cadê? Caveira Negro dá o seu porradão tranquilo e no final, só pausa o Burn ali, bota esse... Playster de volta pro deck que não deveria estar saindo. Vamos lá, galera, se eu fosse um... um cara aproveitador, eu podia usar isso aqui pra vocês, 10 vitórias seguidas, subida, tá? Mas... não foi com esse deck, foi somado com o do Rei dos Jogos da última temporada, tinha uns negócios aqui que não era esse deck, na verdade, só umas 3 vitórias seguidas com esse deck aqui, senão 4 que o Richard fez, tá? Mas eu não sou mentiroso, então, enfim, eu tô mostrando esse repete até pra mostrar pra vocês aqui a verdade, né? Enfim, esse aqui é um replay que também o combo tardeia, ele teve que setar tudo, ele arriscou fazer o combo, o combo não veio, setou tudo e começou a rezar. O cara tá bricado também, né? Blue Eyes, né? Esse meio redundante, brincar. Ele tá batendo só com a pedra ali e ele continua gastando as cartas aqui até conseguir encaixar o combo. E finalmente isso veio, a força celeste destrói aqui, destrói ali, usa a intuição, joga, o outro Red Eyes por isso que são dois Red Eyes que um você joga, o outro você faz fusão. E agora, finalmente você faz a fusão então mais uma vez, o combo tardeia, mas não falha. E isso aqui, inclusive, foi uma subida. Subida foi, subida foi real, né? Foi com o Platina 7 com esse deck, só que não eram aquelas 10 vitórias seguidas, eram duelos da outra temporada ainda. Bem, galera, como esse deck é meio meme, podemos dizer assim, né? Dá uns OTK meio doido, eu vou entrar numa sala que vou procurar alguém aqui, Jerry, gostei disso, Jerry. Vou duelar nessa sala do Jerry. Eu não posso entrar porque o jogo dele tá numa versão diferente da minha, encerra! Vamos procurar alguém que tenha a mesma versão que a nossa, Mega Man, eu posso entrar? Mega Man eu posso entrar, vamos enfrentar o MMX. Bora, MMX, não demora. Vamos duelar na zoeira aí, cara, deixa eu te dar um OTK, deixa eu te dar uma sacaneada aí com esse deck. Esse deck tá bom, esse deck tá maneiro, vambora, vambora, vambora. Isso, aceitou, parceiro? Ixi, rapaz, o cara é bronze 4, mané. O cara vai excluir o jogo, até a jardineira. Já vai se aceitar com o melhor de PV Alpha e tipo, não vai funcionar meu combo? Será? Será? Vamos ver que skill é. Nossa, tá com tijolão ele. Peguei o counter. Não, mas sem problema, sem problema, vou passar o turno rapidinho, ó. Deve até calmar um legal, já busca Red Eyes Fusion, consigo remover um back row, castro um Novaco e mais alguma coisa. Eu podia até ativar da intuição, porque eu já cagava o Makassino. Mas tudo bem, só com o Makassin setado não adianta de muita coisa. Novaco. Vou dar a intuição, bora. Vou jogar fora o Red Eyes Pismático, sacanagem. Pegar o Red Eyes Fusion, tô usando 3 porque eu não tenho 2 Sky Striker, né? Eu vou passar o turno de novo. Eu tô com areia também garantindo. Não tô sendo humilde, porque eu tô vendo que o cara tá de tijolão, tá de meia-oreia PV Alpha. Eu vou dar 4, 400 de dancar. O cara vai ficar com 600 de vida, mano. Tem que bater duas vezes. Opa, fez a invocação. O que que essa fada faz, mano? Eu lembro dessa fada aqui quando tinha aquelas cartinhas pequenininhas de TCG, né? Cara, eu vou passar mais uma vez. Não sei o que esse cara tá inventando. Eu já tô ficando preocupado, mano. Vamos começar a brincar com ele, então, bora. Vamos começar com o Novaco. Novaco e... MST. Eu dou uma MST, destrua ali. Acho que eu já tenho nada bem, né? Até em corrente, né? Agora tem que destruir essa carta de setado. Eu vou destruir uma, sei lá, uma intuição. Eu não vou usar mais nada. Vai estourar aquele monstro de setado, seja lá o que for, né? Cara, eu nunca tive essa carta na minha vida. É a primeira vez nesse exato momento. Vai pedir isso? Vai pedir ele te destruir esse troço de setado dele. Cara, você tomou uma maga negra, mano. Eu vou dar uma porrada, ele não vai morrer porque ele tá com a menina de PV Alpha, mano. Mano, que loucura, cara. Que loucura. Vamos bater, tá? Vou causar o banho no final do turno. Lembrando que eu só tô usando um bicho no extra deck por causa que essa era a versão que o cara usou. Eu podia ter setado esse coisa. Mas não, sem problema. Tá só o nosso bichão aqui. Impiedor, potente, insano. Invocou o Luna Light, parceiro. É a menina aqui, luz lunar. Que isso, mano? Carmezinho? Eu vou perder? No louco, fez a fusão ainda? Que isso, hein, BMX? Que isso? Atropelou o meu bichão? Tá, ele vai comer a menininha aqui, vai trocar. Cara, o cara conseguiu acertar um combo de luz lunar do nada, mané. Ele não dá o banho, né? É, mas bate uma vez. E no segundo golpe, mata o meu bicho. Eu fico com um de vida ficado a areia, mas eu não tenho mais o que fazer. É, você tava destruindo o bicho dele de sacanagem aqui. E era isso. Meu Deus, velho. Ah, foi divertido. Foi divertido. Deixa o MMX vencer. Ele vai apresentar isso aqui, botar num grupo da Tailândia. Top demais. Até vai falar, ganhei um cara cheio de rei dos jogos. Você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não perca os cabelos. Deixa o like aqui. Se inscreva. Compartilha com os amigos. Não esquece de clicar no sininho. É vídeo todo dia às 10 horas da manhã aqui no canal, cara. E, enfim, você não perdeu nenhum vídeo. Fica sempre informado sobre esse universo de Yu-Gi-Oh! Principalmente de duelos linkados, cara. Que eu já tô careca de saber sobre esse assunto. Considerações finais sobre esse deck. Cara, é um deck muito doido. Eu fui sacanear e fui sacaneado. É isso, cara. Um dia tu é malandro, do outro dia tu é malandranado. Isso acontece. Isso é normal aqui no Rio de Janeiro. Tu acha que tá dando uma volta, eu tô tomando uma. Enfim, é um deck que, cara, eu bati o olho e falei, eu preciso gravar uma coisa dessa. Eu preciso gravar isso. Você acha que todo mundo tá olhando aqui e fala, ah, Renan, você precisava gravar isso. Eu queria ver isso. E você tá satisfeito de ter visto isso. Sobre o cara que pegou top 18 na KC com esse deck, acho que foi uma coisa de insistência, uma coisa de zoeira. O próprio Tozedo aí, que é um inscrito nosso, que ajuda aqui no canal recorrentemente, ele mesmo já falou, mano, já uma vez eu fiz 100 duelos de Bojama Saberstein na KC de sacanagem, só pra ver o que acontecia. E ele teve o aproveitamento que ele falou, foi de 60%, tá ligado? Vem ser vários duelos assim. E às vezes tem que misturar um pouco ali sorte com insistência. Talvez três dias sem dormir ajudem também. Coloca nos comentários o que você achou. Um salve para o Richard aí que ajudou a gravar esse vídeo, meu, muito obrigado. E é isso, galera. Coloca nos comentários o que você achou. E valeu, tamo sempre junto. E foi!